Vamos lá, Go Princess Go, sessão 2, né? O Go Princess Go, temporada 2 seria, né? Que é a continuação, é a continuação, né? Dali do drama Go Princess Go, não sei se vocês conhecem esse drama, né? Depois eu vou falar um pouco dele, mas esse novo drama, Vai Princesa Vai, temporada 2, traduzindo de forma livre o nome, é um drama chinês de 30 episódios, do gênero histórico, comédia, romance e fantasia. O Go Princess Go é fundamentalmente sempre uma comédia, eu acho que seria o gênero que ele mais se encaixa, pelo menos o primeiro Go Princess Go é assim. Então esse drama também acabou de passar na sua revisão, pode estar sendo lançado aí a qualquer momento, certo? O que é uma boa notícia, pelo menos eu gosto muito do primeiro. Então a gente tem aqui a atriz Uxuan Yi, com uma princesa Kipa, certo? Essa vai ser a protagonista da história, bonitinha ela, não conheço a atriz, mas muito bonitinha. E aí temos o ator Shen Zeyuan, como o protagonista, o Kui Mulan, ou Yi, ele tem dois nomes aí, né? O Li Xion. Achei o visual dele bem interessante, com direita a orelhinhas de elfo. Me lembrou um pouco aquela coisa do... Essas veias aqui me lembrou um pouco aquela coisa do Shukai no Dama The Legend. Não sei se vocês lembram o que ele fez com a Bailu. Me lembrou um pouco aquilo. Certo? É a primeira vez, é a primeira vez. Bem-vindo. Eu imaginei que fosse porque eu não estava lembrando do seu nome. Bem-vindo, que legal que você está aqui participando da live. Então, temos aqui o nosso protagonista, certo? Para esse novo drama aí, achei o visual dele interessante. Gostei do cabelo azul, com os tons meio branco. Achei o visual legal, bem de fantasia mesmo. Até coloquei umas fotos dele aqui embaixo, tá vendo? Com a maquiagem dessas veias e do cabelo e a orelha. Tá ali os dois atores também com seus buquês ali, né? Que eles recebem quando encerram as filmagens, né? Geralmente é no encerramento das filmagens que eles recebem esses buquês. Então, temos aqui também a foto dos dois artistas. E ele é uma sequência do drama de 2015, como eu falei. O Go, Princess Go. Que é esse drama aqui, que foi uma comédia, certo? Uma comédia muito legal para quem não viu. Achei interessante, eu nem sabia que eles estavam fazendo uma sequência desse drama. E aqui eu botei umas cenas do drama. Gente, esse drama, o Go, Princess Go de 2015, é uma viagem muito louca. Eu acho que eles nunca mais fizeram um drama como esse. Ele tem cenas engraçadas, cenas bem sensuais. Umas coisas que eu acho que hoje em dia eu não passaria na revisão. Eu até pus umas cenas aqui para vocês verem. Ele é aquele mesmo protagonista do Homem-General. Olha lá, olha a roupa do cidadão. E tem umas cenas assim, bem engraçadas, né? De olhares, cenas sensuais. Com vento e chuva. É uma comédia bem escrachadona, bem engraçada mesmo. Olha lá, essa é a protagonista, né? Lá no drama de 2015. Esses dois são uma figura. O muito legal dessa história é que a protagonista desse antigo drama de 2015, ela era um homem que meio que volta no tempo, só que ele reencarna numa mulher. Então, ele ainda tem a consciência dele de homem, mas agora ele é uma mulher. Então, é muito engraçado todo esse processo que ele tem que passar, né? Ele começa sendo uma mulher dando em cima de outras mulheres. Sendo que no final, daqui a pouco, ele tá se assumindo como mulher. E acaba ficando com o protagonista, que é esse aqui. Então, ó. Tá aqui a cena, uma das cenas dos dois, né? Aqui, ó. Goa Princess Goa de 2015. É um drama chinês de 35 episódios. Que é o mesmo gênero da sequência, né? Que é histórico, comédia, um romance e fantasia. Tá aí os nossos dois protas no cartaz do drama de 2015. E aqui estão umas cenas bem assim que... Eu acho que hoje em dia, não sei se passaria. A censura tá tão chata. Antigamente passavam umas coisas mais assim. Eu sei que tem vários ralas e rolas nesse drama aqui. E ele, além de ser muito engraçado, ele tem essas cenas mais quentes. Que são bem interessantes. Sabe? Então, eu quis botar mais ceninhas aqui pra vocês verem como é que é a live. Tá vendo? Porque essas coisas, hoje em dia, não rolam. Mas, quem não ouviu esse drama de 2015, procura aí pela internet. Dá uma assistida. Ele é muito diferentão. Mas é muito engraçado. Vale muito a pena assistir. Mas, voltando à sequência, vamos falar um pouco da sinopse. A história é sobre uma princesa que acorda um dia... Olha lá. É a mesma questão, né? Agora, uma princesa que acorda um dia... Né? Lá, é o que eu falei. É o cara que acorda e vira uma princesa, né? Só que aí, essa princesa aqui, agora na sequência, acorda e descobre que ela foi capturada. E se tornou a rainha de um rei lobo. Então, esse protagonista, ele tem esse visual porque ele é um rei lobo. Então, essa questão da orelha, do cabelo, é pra se referir a um lobo, né? Ela descobre que ele é uma fera de dia e um lindo homem à noite. Ou seja, aquele feitiço, né? Que de dia, ele seria um monstro. Não tá muito monstro, né? Com seu visual de lobo, mas ok. É um monstro bonitinho. E à noite, né? Ele vira um homem normal, um homem bonito. O que dá início a uma jornada romântica hilária. A premissa é muito interessante. Meio batida conhecida, né? Aquela questão de ser a fera de dia e a beleza à noite. Mas, eu acho que pode ser um drama bem legal, bem interessante e bem engraçadinho aí pra gente ver. A tia aqui tá falando que essas orelhinhas do cabelo azul adorei. Ah, eu também adorei, sabe? Eu achei muito interessante o visual. Gostei bastante. Já tô super interessada em ver. Então, essa aqui é a premissa do drama. Que é uma premissa que eu acho legal. Aí, aqui, a gente vai dar uma... Tem um trailerzinho, mas é tipo um teaserzinho. É muito pequenininho que eu vou passar aqui pra vocês. Pra gente assistir juntos, ok? Deixar eu botar aqui. Eu gostei. Como eu disse, é bem curtinho. É só um teaserzinho de uma cena ali. De um beijo, né? Com certeza, um beijo à noite. Quando ele vira um homem lindo, como eu disse aqui na sinopse. Então, de dia, ele vai ter esse visual com cabelo azul e essas veias aqui no pescoço e essa orelha, né? E de noite, ele vira ali, né? A seu visual ali humano, normal aqui, ó. Certo? Normalzinho, bonitinho. Então, é um pequeno teaserzinho. Só ali de uma ceninha do beijo, mas já deu pra gente ver o casal. Então, aqui, mais pra frente, a gente vai ver um pouco de algumas cenas de bastidores. Olha esse visual dele, assim, de rei lobo. Aqui, eu acho que ele já tá com a roupa dele de rei. Ficou bem legal, né? Ele abrindo essa porta aqui e com esse visual bem mais sinistro. Tchau, tchau, tchau. Espero que nessa vida tudo dê certo para você. A mensagem aqui. Muito legal essas cenas de bastidores, né, pessoal? A produção, aquele negócio que a gente sempre fala. De todo o trabalho, de todo o processo que é fazer um drama. A gente vê, às vezes, o drama pronto. E a gente, às vezes, não pensa no trabalho que dá, né? Fazer e criar tudo aquilo. Então, eu quis botar as cenas aqui pra vocês verem. Tem coisas bem interessantes aqui. Ela aqui tirando a foto, né, pros cartazes dele também. Aí tem aqui vários cenários já eles construindo, certo? Aqui ele com seu visual de rei lobo. E você vê que vai ter algumas cenas de ação bem interessantes. Eu acho que o drama tem tudo pra ser um bom drama. Pelo menos aqui, pelo que a gente vê da produção. Tá tudo muito bonito, tudo bem feitinho. Caprichadinho. Acredito que possa ser um drama bem legal. Então, esse é um outro drama que passou na revisão recentemente. Que pode ser lançado a qualquer momento. Que é o Go, Princess Go. Né? 2. A sequência aí. Do drama de 2015. A sequência aí. Amém.